Ai, 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 meu Deus do céu. Enfim, eu deixo minha tal do tibia cortada, tá? Justamente porque eu não sei o que é isso aqui. Que? Oxe, que porra é essa? Eu tô vendo o player na janela dos itens, cara! O que que tá acontecendo aqui, mano? Não sei. O que que é isso, cara? O que que tá acontecendo se pso... Acesse agora, link na descrição. Tibia Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas. Tente sua sorte e fature muito as tibia coins. Sistema de Crash Game. Não deixe o dragão de pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, roleta, gol game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposto nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com Tudo 100% seguro. Acesse agora. Link na descrição. Link na descrição. Link na descrição. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Agora deu. Boa. Ali, ó. Falaram aqui na live que mesmo quando ele vira, você ainda tem um turno lá em cima. Morri. Morreu. Explodi. Não, não desloga, não desloga. Não vou deslogar, não. Já vai, já vai, já vai. Aguanta, 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 aguanta. Chute, 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 chute. Gorda! Ai, nova. Ué, o que está passando, gordo? O que está passando, gordito, güey? É verdade. Falar dele! Chama! O cara deu um shield ainda. Mano, acabei, velho, acabei. Ih, esquece, velho, esquece. Mano, muito tempo. Muito tempo e eu terminei, velho. Tô decreditando, mano. Só agradece, família. Pode rir, garai, dale. Isso aqui tudo em live, hein, mano. Tudo em live. Alguns momentos depois. Fala dele! Chama, família. Tá lá. Esquece. Eu me sinto foda. Só agradece, família. De coração. Eu vi, Jesus! Caralho, cuzão! Preta! Nossa! Eu vou sair desse lugar aqui. Tá tudo aí. Updown. E já da Beluco. Ai, ai! Nossa senhora! Travou. Ai, eu tô morto, velho. Olha lá o ping. Ai, isso aqui foi sacanagem, velho. Beleza, hein, pessoal. Ai, ai. Me mataram. Me mataram. O sea, moría en el combo web del propio team, marico. Con 9000 de vida. Beleza. Tá fuerte el combo, marico. Beleza. El combo web foi nosso, eh. Beleza. 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 Eu tenho哲so. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal